Olá, querido amigo, tudo bem? Eu sou o pastor Evandro Sabino e ao longo da semana nós vamos estar juntos estudando a lição da Escola Sabatina. A nossa lição da semana tem por título Quando o nosso mundo desmorona. Você já passou por algum momento dificuldade na sua vida? Acredito que sim. A pergunta que eu tenho para fazer para você é como ficou o seu relacionamento com Deus no momento de dificuldade ou em quem você confiou nesse momento de dificuldade. A lição da semana ela vai nos fazer um convite, ela vai nos levar a refletir um pouquinho sobre a nossa confiança em Deus nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de dificuldade. E o texto dessa semana se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías é muito claro para nós, ele diz para nós, se nós não permanecermos firmes na nossa fé, nós não vamos resistir diante das dificuldades. Como você tem agido diante de todas as situações da sua vida? Bom, a Bíblia nos lembra que existe um Deus, que nós podemos confiar nele. E através da fé, porque fé não é apenas uma palavra, um sentimento. Fé é uma ação, uma ação de confiança em Deus que nós podemos permanecer firmes. Eu quero convidar você ao longo dessa semana a confiar nesse Deus, continuar acreditando no poder desse Deus e permitindo que ele seja o Deus na sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pelo Deus que tu és. Nós te agradecemos porque em ti nós podemos confiar. Por isso entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe hoje. Em nome de Jesus. Amém.